Bom dia, bom dia, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. E aí, o que tem de montagem hoje? Só aqui tem cinco para-choque, fora o Clio que está ali dentro. Esse aqui eu tenho que fazer a parte preta aqui ainda, mas vamos ver aqui na Caverna do Dragão. Já vou passar para eles o que eles têm que fazer. Para quem está chegando agora a primeira vez no canal ou que já acompanha a gente e não está entendendo nada, a gente está fazendo o vídeo da nossa semana, tá? A gente já gravou na sexta-feira, depois na segunda, terça e hoje é quarta. Estamos no quarto dia de gravação aqui da Oficina. Eles têm para fazer aqui a preparação do gol, porta, alongamento, alongamento. Porém, esse gol aqui eu não vou mostrar a pintura para vocês. Esse gol vai ser um vídeo que eu vou fazer para o curso que a gente está fazendo. Vai ser pintura com alongamento. Eu já tenho uma aula de pintura com alongamento fazendo um isolamento. Pintura com alongamento sem isolamento. E pintura com alongamento usando ponta aderente. Três tipos de pintura com alongamento. O que eu digo que é com isolamento é mais ou menos do jeito que está. Pinta a porta, depois tira o isolamento e alonga o restante. Eu mostro passo a passo. Então, esse vai para o canal e esse eu não vou mostrar hoje para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar ele pintadinho e tudo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a Tracker. É, só a Tracker, né? Só a Tracker que tem para pintar hoje, né? E aplicar primer nos dois para-choques da Mercedes. Dudu, assim que o Henrique chegar, ele vai fazer esse gol. Na verdade, eu pede para o Henrique fazer todas essas partezinhas pretas aqui, ó. Tá? Tem esse. Tem o retrovisor aqui também. Tem o para-choque do Sandero, a parte de baixo. Deixar tudo lixadinho, não precisa isolar nada. Depois eu isolo. E daí tu faz ele fazendo os para-choques do gol. E depois eu falo com ele na questão desse golzinho aqui. Pode deixar que eu falo com ele, daqui a pouco ele já está chegando. Então a gente vai dar a prioridade para o gol. Depois a gente faz a Tracker. Eu também tenho para pintar aqui esse acabamento aqui. Que é da Mercedes. Prata. Prata fosco. Ah, tem também o acabamento do para-choque do Sandero. Tá, eu vou... É. Eu vou pintar ele... Daí eu pintei ele junto para o gol. Porque o Sandero a gente vai entregar só amanhã. Eu vou botar o da Mercedes ali dentro agora. Eu vou pintar rapidinho. É prata fosco. E o do Sandero, que também é prata, sim. São acabamentos de baixo que eu pinto junto com o gol. Porque o Sandero, que é esse para-choque aqui, a gente não entrega hoje. A gente entrega só amanhã. Até poderia entregar hoje, mas a gente vai deixar para entregar amanhã. Prefeita a recuperaçãozinha aí. Porque esse Peugeot aqui nós temos que entregar hoje. A Mercedes entregar hoje. O C4 Ficaça aqui, hoje. A Freeman, hoje. O Clio, que está lá dentro, hoje. E vai para pulimento e higienização. O C4, a Freeman, vai também o Logan. Veio Clio, beleza? O Logan que a gente pintou. O Coroa está finalizando a montagem dele. Pintamos dois para-choques. Para-choque traseiro, dianteiro. E também pintamos o capôzinho. Ele vai para pulimento e higienização. É isso aí? É isso aí. Vou mostrar para vocês o Clio. O último carro que eu pintei no vídeo passado foi um Clio. Nem anotei ali ainda. Tem que anotar nos carrinhos. E lembram que eu falei que se não desse queda nenhuma de brilho, a gente iria só montar e entregar. Porque mesmo fazendo todos os processos corretos, era um carrinho que já tinha um material antigo, né? E a gente trabalhou por cima. E está aí. Estou vendo agora com vocês. Não entrei aqui antes para ver nada. Mas olha o brilho como é que está. Está top. Ih, passei a mão aqui, olha. Passei a mão. Passei a mão e eu senti uma sujeirinha. Bem aqui, olha. Olha ela lá na luz. Vamos procurar ela lá na luz. Lá na luz. Vai aparecer agora, olha. Aí, olha. Tem uma sujeirinha e outra aqui embaixo aqui também. É, a gente não ia polir, mas agora a gente vai só lixar a sujeirinha, maquinar a sujeirinha e montar esse clio que a gente tem que entregar hoje ainda, tá? Então hoje vocês vão ver um pouquinho lá da preparação dos guris. Dos rapazes. É, vão ver eu pintando a tracker. Vão ver o gol pintado. Mostrar um pouquinho da montagem aqui que hoje o coroa tem coisa para fazer. Essas colinhas do clio aqui são nojentas, hein? Essas colinhas aqui são nojentas, né, coroa? É. Vendou, né? Coroa já começou a montar aqui. Esse carro, como a gente não vai agredindo o polimento, ele vai montar, catar o cisco, polir, e aí a gente lava ele para entregar para o cliente. Tive que dar, tive que dar uma paradinha aqui. É, meu sócio que cuida da parte da frente, deu uma saída. Eu tive que ficar aqui na frente, eu já pintei a parte da Mercedes. O Henrique, eu pedi para ele lixar as peças que eu ia pintar de preto e depois eu isolaria e pintaria, né? Mas ele já lixou, isolou e pintou. Aqui é do Logan, aqui é do Logan também. Tinha um buracão aqui. Olha aí, ó. A fitinha. que a gente fez com aquela colinha e pó para plástico. Então vamos lá, né? Vamos esperar o sócio chegar, enquanto eu estou ali na frente. Ele já está lixando aqui a portinha do gol. O Dudu está finalizando o para-choque da tráquea. Aqui o Coroa começou a fazer o lixamento, ó. Aquela sujeirinha que a gente falou. Ele viu mais uma ali. Aí não foi mexido, tá, Coroa? Aí é só passar uma maquinazinha mesmo, só em cima da sujeirinha, tá? Eu vou estar lá atrás com a lavação. O Felipe lá vai nós entregar para o cliente. Como eu falei para vocês, eu não ia mostrar a pintura do gol, mas está aqui pintadinho. Se bem que eu estou mostrando só um pouquinho de cada coisa, né? Pintei aqui, ó. Os dois para-choques. Pintura da porta. Alongamento da porta. E alongamento do paralelo. Olha o acabamento que a gente conseguiu. Eu vou filmar, aparece logo de cara a sujeirinha ali, ó. E ia dizer que não caiu cisco nenhum. Mentira, eu estou brincando. Vocês sabem que eu sempre mostro, né? Aqui, ó. Sujeirinha aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sempre mostro quando cai. Então, eu vou esperar secar. Tirar aqui de dentro. De novo, eu não mostrei porque é um vídeo que eu fiz para o nosso curso de pinturas com grande concentração de alumínio, onde a gente vai ter uma videoaula de pintura. Na verdade, são várias aulas, né? De pintura de cores com grande concentração de alumínio, mas três técnicas diferentes de alongamento. Aí, depois do gol, que vocês só viram ele finalizado, agora a gente vai para a tracker, para choque dianteiro e também o capô. Vocês vão ver um pouquinho da filmagem, tá? Um pouquinho de tinta, um pouquinho de verniz, ele pronto. E aí, a gente vai finalizar o dia, porque esse é o último que eu tenho para pintar hoje. Agora é 20 para as quatro. E a gente vê lá fora como que a gente finalizou o dia, né? O Henrique e o Dudu prepararam esse carro aqui. E o Bom, o Coroa já montou... O Dudu está dando uma força para ele, né? Que é bastante coisa, mas o Coroa montou... O Clio. Montou o Clio. O Dudu montou o 208. O Dudu está montando a filmão, só que faltou um acabamento prata de baixo, que a gente vai aplicar o primer hoje, pintar amanhã. É prata fosca, queria deixar montada, infelizmente não vou conseguir, porque desmontaram e guardaram o acabamento prata fosca, que vai embaixo, que está muito feio. A gente vai aplicar o primer e pintar. E aí, a gente vai finalizar o dia, dessa forma. Ah, o Coroa está também montando a Mercedes. Vou mostrar para vocês ali, depois que eu finalizar essa pintura aqui. E aí, a gente vai aplicar o primeiro e pintar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também no capô. Coisa linda que ficou, olha. Olha só. Olha a textura da parada. Top, né? Olha a sujeirinha ali em cima do tamanho. Aí, olha. Olha a sujeirinha, olha. Mas aí, o polidor não vai sofrer muito. Não tem que corrigir textura. Provavelmente, catar cisco. Passar uma lixinha, talvez, 3 mil no capô todo. E tchau e bênção. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou limpar a pistola. E assim que for umas 10 para as 6, mais ou menos 6 horas, a gente vaza daqui. Eu vou filmar como é que finalizou o nosso dia e finalizar o vídeo também. Primeiro carrinho que a gente mandou para o polimento e higienização voltou agora. Para a gente fazer a entrega para o cliente. Vocês já lembram desse Onix aqui? Ficou novo, né? Zero, 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 zero. A gente pintou lateral, alongamos porta. Não, pintamos lateral, porta, alongamos. Na verdade, a gente pintou lateral, porta, alongamento. Lá do outro lado, lateral, porta, alongamento e os dois para-choques. Dá pincel. E entregar para o cliente. À medida que eles vão chegando, eu vou mostrando para vocês. Aqui é o Peugeot. Estão finalizando ele aqui agora. Pintura do para-choque. Esse é um carro que eu vou falar para vocês que estava meio cabreiro com a cor. É uma cor bem, bem complicadinha, mas aí. Ficou show, né? Ficou topzera. A gente ia entregar hoje, mas não vamos entregar. Porque o cliente só vem pegar amanhã, de manhã, o primeiro horário. Tropa, vamos lá. Não finalizamos aí o dia como a gente queria, né? Infelizmente, a gente não conseguiu montar a Freeman. Porque faltou a parte prata do acabamento. A Mercedes, a gente não vai conseguir entregar hoje também, porque o cliente comprou as capas de roda. Ele mesmo trouxe. Na hora que a gente foi montar, não é da GLA 200. É de outra Mercedes. Porque está faltando uns três dedos, mais ou menos. Além de ser paralela, né? O Peugeot, a gente conseguiu deixar prontinho. Vocês viram ali, montadinho, tudo. Pintamos o golzinho. Dois para-choques. Aí a Freeman que eu falei para vocês. Lá está a tracker que eu pintei. Está dentro da cabine. Conseguimos montar a C4 Picasso. Vou estar aqui esperando para o William pegar e levar para fazer polimento e higienização. Aqui o Sanderinho, amanhã é só montar. Já está tudo pintado. Na verdade, falta pintar a parte prata, é. Já está pintada a parte preta, branca. Só falta o acabamento prata para a gente pintar amanhã. E lá atrás o Henrique conseguiu deixar os dois para-choques da Mercedes no primer. Mais o acabamento da tracker que vai no para-choque. Um acabamento preto que nós vamos pintar todo ele. Daí a gente usa o bumper para fazer a pintura. Olha o acabamento que a gente conseguiu aqui. No para-choque do Honda. Do Honda não, do... Sandero. Os dois para-choques da Mercedes no primer. Aqui é o acabamento que eu falei para vocês. Da Tracker. Ali o acabamento do Sandero. E a gente tem esse aí, né? Mercedes. Acabamento da Tracker. Acabamento do... Sandero. Sandero, tracker. Os dois para-choques da Mercedes. É isso aí, topa. Esse foi... Ah, aqui, ó. Esse aí é da Tracker também, né? Ah, não. Esse é da Freeman. Aquilo é o da Freeman que ficou faltando. Esse aqui, ó. É o do Sandero. Que nós vamos pintar amanhã. Os dois juntos, o Pracker. E ali é o acabamento do... Do para-choque da Pracker. Então é isso aí, topa. É isso aí, topa. É isso aí, mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente finaliza a nossa quarta-feira dessa forma. Amanhã tem mais. Lembrando que são vídeos, né? De sexta-feira passada até sexta-feira dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal. Aqui embaixo do celular direito está escrito inscreva-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem para vocês. E vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, topa. Tamo junto. E um abraço. Amanhã vocês vão ver de novo. 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 Só isso aqui que não que ele vem pegar o primeiro horário. Oito horas da manhã. Diz ele que já está aí para...